Olá, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. Aumento registrado na busca por planos de saúde. Museu de Carros Antigos de Caçapava será reaberto à visitação pública. Estudo internacional revela qual o medo das crianças no Brasil. Mais de 100 alunos da região recebem certificado de conclusão de curso com a Polícia Militar. E veja também. O Ney Danóbrega Ribas é presidente do Observatório Social do Brasil e tem aí a receita para a gente sobrepor o mal com o bem. Já, já, aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho